Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos avançar nos estudos do Regimento Interno do Senado Federal. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre composição das comissões, os artigos 77 e 78 do Regimento, tá bom? O que eu fiz, pessoal? No artigo 77, eu compilei a composição das comissões de uma forma que fique melhor visualização, tá bom? Quero lembrá-los que nós temos um curso de 100 questões comentadas e inéditas sobre o Regimento. Esse curso, ele já está completo, todas as aulas disponíveis para você adquirir no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Começando, pessoal, com, então, a composição dessas comissões. O que eu fiz? Eu separei por membros, né? Primeiramente, nós temos uma comissão que é a diretora do Senado. Essa comissão diretora, ela é formada por sete membros. Quais são eles? O presidente do Senado Federal, que hoje é o Davi Alcolumbre, dois vice-presidentes e quatro secretários. Então, ao todo, são sete membros. Onze membros, eu tenho só a comissão Senado do Futuro, tá? Só a comissão, então, Senado do Futuro possui onze membros. Dezessete membros é o maior número de comissões. Então, nós temos a comissão de transparência, governança, fiscalização e controle e defesa do consumidor, a de desenvolvimento regional e turismo, agricultura e reforma agrária, meio ambiente, ciência, tecnologia, inovação, comunicação e informática, tá? Então, são essas com dezessete. Com dezenove membros, temos duas. Direitos humanos e legislação participativa e relações exteriores e defesa nacional. Dezenove membros. Vinte e um membros, também só uma comissão. Assuntos sociais. Vinte e três membros, também só uma comissão. Serviços de infraestrutura. Vinte e sete membros, três comissões. Assuntos econômicos, constituição, justiça e cidadania, educação, cultura e esporte. Para gravar, grave as que são, que nós temos apenas, por exemplo, uma comissão. Comissão diretora, sete. Senado do futuro, onze. Assuntos sociais, vinte e um. Serviço de infraestrutura, vinte e três. As de vinte e sete, você vai lembrar do ECCJE. O que é o ECCJE para vinte e sete? ECCJE vinte e sete. E, econômicos. CCJ, né? Comissão de Constituição, Justiça e Educação, Cultura e Esporte. ECCJE vinte e sete. O restante, dezessete membros. Tá? Bom, outra observação importante. Nós temos a comissão diretora, não temos? Sete membros. Os membros dessa comissão, eles podem integrar outras comissões, exceto o presidente. O Davi Alcolumbre, só comissão diretora. Tá? Outra informação. Cada senador, então, eles podem participar de quantas comissões como titular? Três comissões e três como suplentes. Tá? Então, é o máximo de comissões que eles podem integrar. Esses membros, eles serão designados pelo presidente, indicação escrita dos líderes, assegurada participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal. Para fins de proporcionalidade, as representações são fixadas pelos seus quantitativos à data da diplomação, exceto nos casos de posterior criação, fusão ou incorporação de partidos. O que é mais importante aqui, pessoal? Saber, então, que o presidente da casa é o único que não pode integrar outras comissões, exceto a diretora, e o número de comissões que esses senadores podem integrar. Como titular, três e como suplente, também três. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje do regimento interno. Um grande abraço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!